Estão recebendo aqui no Estúdio Jornal Notícia um dos maiores violeiros do Brasil, o Marcos Cândido Leal. É o Marcos violeiro, nascido lá na nossa querida cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O Marcos vai contar para nós depois como que ele veio parar em Una. Na verdade, é uma relação de amizade que ele criou aqui. E a gente está feliz por estar recebendo o Marcos do nosso estúdio hoje. Ontem estivemos juntos em um show que ele fez na casa de um amigo nosso. E nos deu a honra hoje estar aqui com a gente bater um papo para a gente conversar um pouquinho sobre essa música raiz que é a moda de viola. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia a você, bom dia a todos os espectadores. É uma alegria para mim. Sou mineiro autêntico lá do Triângulo Mineiro de Uberlândia. Talvez eu seja um dos últimos violeiros que realmente nasceu na roça. Por incrível que pareça eu nasci em ranchinho de pau a pique, que é aquela parede que você faz com os palos em pé, né? E às vezes passava um saibro na parede só próximo ao fogão de lenha, porque senão ficava fácil de incendiar o rancho. Mas os outros quartos você vê quando à noite o claro da lua entrava entre um pau e o outro, depois de manhã o sol também. Então a gente fica na memória, né? Assim, um tempo depois, já com seis, sete anos, aí meu pai construiu uma casa de alvenaria a uns 150 metros do rancho que eu nasci. Mas a gente vem com muita alegria. Quando eu me tornei profissional, já estava fazendo 30 anos de carreira e uma vasta pasta de repertório. E de onde nasceu essa vocação para viola? Aí eu diria que na barriga da minha mãe eu já fazia algum confundiado lá dentro, sabe? O meu pai toda a vida gostou. O sonho do meu pai era ser artista. Mas meu pai casou com 20 anos e depois que casou, sempre morando nas ossas, terra dos outros, vida bem difícil. Aí ele parou de cantar com a irmã deles. Cantavam demais. Ele conta que eles cantavam no estilo do Tunic e o Tinoco, eles cantavam de peito forgado naqueles tons. Na região eles eram afamados, como se diz. Os pagodes, os bailões de roça que tinha. Meu pai cantava em solteiro, mais um irmão dele. Aí, quando veio o casamento, logo, logo já veio uma rengue de filho também. E entre os filhos eu sou, como se diz, o anticaçula, porque abaixo de mim tem só uma irmã, né? Mas meu pai tinha um violão daquele violão, rei dos violões, aquele tonante, um violão do braço preto, era verde o violão. Um braço largo, rapaz. Mas desde cinco anos de idade eu já tentava fazer posições, só que a mãozinha muito pequena, né? Aí meu pai prometeu. Eu falei, ó, quando você fizer oito anos eu vou comprar um cavaquinho pra você. Até chegar esses oito anos e eu ainda sou do mês de agosto. Aí caiu uma geada, maio, junho, matou as plantinhas da roça, tudo. Aí meu pai, tristinho, falou, ó, meu filho, meu pai falou oito anos, mas é no Natal, viu? Aí quando chegou o começo de setembro, plantou o milho, aí começou as chuvas e geralmente o povo da roça da roça daquela época não tinha pivô pra irrigar o plantio, era só com a chuva do tempo mesmo, mas sempre quase que o mês de dezembro já tava colhendo. E assim foi. Quando aconteceu o Natal, no ano em que fiz oito anos, ele comprou um cavaquinho, me deu de presente. Eu lembro bem que quando chegou o cavaquinho, naquela época não tinha dedeira pra menino, porque hoje até isso evoluiu. As dedeiras eram grandes demais. E o cavaquinho é muito duro, porque é só quatro cordas, muito duro, sabe? Eu ia tocando assim, eu ia virando o dedo. Eu fazia cara na ponta dele inteirinho tocando o cavaquinho, sabe? Aí quando chegou a viola mesmo na minha casa, na nossa casa, eu ia fazer dezoito anos quando um dos cunhados deu uma viola pro meu pai. Você começou com Adalberto e depois você fez dupla com Cleiton Torres. Por que houve essa mudança? Quando eu fui começar profissionalmente, no início de 1994, eu fui pra Goiânia, sem parceiro, e lá sendo mostrado em programas de televisão, o Adalberto é de Hidrolândia, 30 quilômetros de Goiânia. E ele me viu em entrevista bem à vontade também, que eu toquei bastante, cantei sozinho umas quatro modas e sempre o instrumental muito forte, né? Aí dizia, ele falou pra mãe dele, falou, mãe, eu vou fazer dupla com esse rapaz aí. E coincidentemente, quando Deus, Deus sempre põe a mão, né? Mas foi encaminhando, um dia eu fui com alguém lá na cidade, que ele morava em Holândia. Nós estávamos numa lanchonete assim, e chegou ele lá todos bafurindo, porque eu tirei a viola e estava tocando uma moda lá pro dono da lanchonete, eu e um amigo de Goiânia. Entrou o Adalberto, ele foi engraçado, ele entrou assim tão assustado, falou, não, rapaz, presta a viola aí. Praticamente tomou a viola da minha mão, pensei, esse rapaz é fraca de cabeça, né? E tocou um pouquinho, nós começamos uma amizade aí, ele contou, que era meu fã demais, sei que no mesmo dia eu fui conhecer os pais dele, e era véspera da campanha política de 94. E a equipe do Ronaldo Caiado, que hoje é atual governador de Goiás, naquela época ele tentava também a eleição ao governador, mas não conseguiu. Aí tinha um escritório grande em Goiânia que estava contratando artistas, que naquela época ainda podiam fazer shows de comício para os artistas. Até porque eu não entendo, porque cortaram os shows, ou tinha artista que ganhava a vida só na política, né, que ele fazia muito show. Aí a desculpa que deram que os shows dava gasto demais, cortaram os shows, prejudicou todos os artistas e nunca diminuiu o gasto. Imagina, gente, bom, aí nós ensaiamos, fizemos campanha política de 94, mais o Eduardo Alberto, posteriormente gravamos o primeiro CD em 95, trabalhamos juntos 12 anos. Aí, por outras diferenças de ideais, o Eduardo Alberto queria terminar os estudos, queria se formar, inclusive se formou em Direito, hoje ele é advogado, ele está lá no estado do Tocantins. E o Cleiton Torres era amigo e fã da dupla, Marcos Felipe Líder e Alberto. Quando a gente se conheceu, fizemos amizades também com o término da dupla com o Alberto, eu fiz o convite para ele, para nós formarmos uma dupla. E nós já temos aí, já vai 17 anos de dupla, Marcos Felipe Líder e Cleiton Torres. Nós já temos aí 8 CD gravados e 2 DVDs. Quando você descobriu Iuna? Iuna é o seguinte, é através, como diz o Luiz Rocha do Brasil Caipira, através das mobilidades que é a internet, a cada ano fica mais fácil descobrir as coisas. Mas o Rodrigo da Viola, daqui de Iuna, ele pesquisador de violeiros, fã de duplos de violeiros, ele já conhecia nosso trabalho e ele entrou em contato com a gente por internet, depois por telefone e conseguiu vender um show de Marcos Felipe Líder e Cleiton Torres para a 9ª Festa do Carro de Boi. E nós, com muita alegria, viemos na 9ª Festa do Carro de Boi. Fomos muito bem recepcionados, nós descemos de avião na capital lá e uma van daqui foi buscar a gente. E, por coincidência, o Rodrigo e o Ian, amigo dele, foram, porque a van ia vazia e ia pegar só eu e o Cleiton. Então, a gente achou, assim, maravilhoso a disponibilidade, a boa vontade deles. Então, nós viemos numa fase, lá do aeroporto para cá, ficamos dois dias aqui. Foi maravilhoso o show da Guiúna naquela ocasião. E, há dois anos atrás, o Rodrigo da Viola, no aniversário dele de 40 anos, ele entrou em contato novamente e nos contratou para tocar, especialmente no aniversário dele, com uma festa maravilhosa. Então, assim, a dupla já veio duas vezes aqui em Runa. E aí começamos uma grande amizade, graças a Deus. A gente fala quase todos os dias pela internet, pelo telefone. E aí eu dizia para ele, um dia, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer uma visita. Ficou uns três, quatro dias aí. Ah, não vem nada. Falei, vou, rapaz. Então, dessa vez, eu vim, eu passei. Eu cheguei na sexta-feira e amanhã já sigo viagem de novo. Você já gravou quantos CDs? Cinco CDs em dupla com o Adalberto, oito CDs com o Cleiton Toos na dupla, e só em instrumental de viola eu já gravei quatro CDs e dois DVDs, tudo com obras de miotoria. Você já fechou em quais os estados do Brasil? Ah, você quer ver, Manaus, nós tivemos aqui em Amazonas. Tivemos em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui no Espírito Santo, Goiás, Minas, São Paulo, Bahia, todos esses estados, nós já fizemos shows. Dessas gravações que você fez, qual é a busca de maior sucesso? Bom, da parte instrumental, tem aqui no Brasil Central, Goiás, Minas, a gente chama de rasqueado, mas região fronteiriça, mais ao sul, dividido com Argentina, com Paraguai, com Uruguai, fronteiriça, o mesmo rasqueado nosso, tem o nome de chamamé. Então, das instrumentais, a que mais destacou até hoje, chama Sem Fronteiras, de miotoria, várias gravações, e a Bruna Viola, ela é de Cuiabá, mas tem um tempo que ela mora de São Paulo. Ela tem um projeto grande com o nome Sem Fronteiras, e é a minha música que ela usou como carro-chefe do trabalho. E, em dupla, com o Adalberto, destacaram bastante. Sempre eu sou defensor do inédito. Raríssimas regravações. Mas nós regravamos o Vai e Vem do Carreiro, que era de Carlos César e Cristiano, com algumas regravações. E nós regravamos também Vida e Vida Amarvada, de Rolando Boldrin, graças a Deus, bastante sucesso. E a música Inquilina, de Violeiro, que originalmente é de Cacique e Pajé, ela se tornou muito conhecida com a gente. Também fez parte dos nossos álbuns, dos CDs, Marcos Ferreira e Alberto. E, bem anos depois, Zezé de Camargo, Luciano e Lua Santana fizeram uma versão em Chamamé, enrasqueado, cantando. Boa de autoria própria, cantando o primeiro disco nosso, A Viola Não Morreu, que eu escrevi depois que o Tião Carreiro faleceu. Eu escrevi, era homenageando a história dele e dizendo ao mesmo tempo, o instrumento, a viola, é imortal. Mas eu dizia com duplo sentido. Se ela é imortal, a viola não morre. Mas, por estar chegando novos violeiros, mesmo, se diz o maior violeiro, o maior nome de violeiro, volta a raiz, foi Tião Carreiro, que estava chegando gente nova. Então, o nome ficou para as duas coisas. O ritmo de viola, de 50 anos atrás, é o mesmo de hoje. Com raríssimas mudanças no jeito de... Até eles contam, por exemplo, que Tião Carreiro foi criador e rei do pagode. O pagode de viola, tipo pagode em Brasília e alguns outros. O pagode nada mais é do que uma mistura do catira, é um cururu, a divisão. Mas aí o Tião Carreiro pegou e bateu meus rios só fazendo uns puxados, uns efeitos de dedo na mão esquerda. Então, estourou e ficou esse legado. Tião Carreiro, criador e rei do pagode, que é o que mais gravou esse ritmo. Tião Carreiro e Pardinho. Mas o que mudou um pouco a simplicidade, a humildade dos violeiros nas canções, hoje a viola praticamente... Porque todo instrumento é infinito. Você pega um violeiro que toca demais num estilo, já em outro estilo, por exemplo, às vezes o violeiro é unicamente raiz. Já tem o violeiro clássico. Já tem o violeiro dedicado apenas em conhecer a história. Muitas histórias ele cria. Porque se eu sentar aqui para você e falar que eu tenho conhecimento, que a viola não veio de Portugal, não, que antes de Portugal ela passou na Itália, passou na Cochinchina, quem é que vai averiguar se a minha história é verídica ou não? Mas, de qualquer forma, a mudança que eu vejo é que, para compor de forma inédita, são poucos. Então, estão tentando mudar até a gente que cria, a gente fica um pouco com a pulga atrás da orelha. Se o cara está pegando uma música já existente e pondo coisas diferentes na música, então, por que ela não deixa ela original e não cria outras aí netas para mostrar a qualidade dele? Então, mudou bastante. Hoje, as pessoas estão pegando aquela mesma música tradicional, que é pelo amor à moda raiz verdadeira, Tonico Tinuco, Tchão Carreiro Pardim, Solirma Rueiro, Vieira e Verinha, Léo e Zeca, Raul Torres e Florença, Zafortuna e Pitangueira, Pedro Bença da Estrada. A gente tem, inclusive, eu escolhi, foram assim com a Adalberto, cinco anos, e concreditou toda a carreira, é só violão e viola, lá no palco. Eu penso que, se começar a colocar instrumento demais, vai perder-se a originalidade da viola. Quem toca viola tem dificuldade com violão e vice-versa? Nem sempre. Eu digo assim, para você fazer um barulho, não tem muito segredo, a viola, o violão. Agora, para adentrar seu instrumento, a conhecer, fazer que não seja só a base, só o ritmo, para pontear, cada um tem a sua singular dificuldade. O engano, lê do que muitas pessoas têm, porque na viola você faz algumas posições, a viola solta, já é uma posição. Aí você pega a quinta casa, a sétima casa, então você canta várias músicas, põe o dedo completo, reto na quinta e na sétima casa e solto. Aí a viola é tão facinha, ela é soltinha, mas é um engano, sabe? Inclusive a viola, conta assim as lendas que a viola tem 25 tipos de afinações. Eu aprendi na afinação chamada rio abaixo, até o Almeida Sáter tem algumas canções gravadas em rio abaixo, é um jeito de afinar, uma combinação dos sons das cordas. Então meu pai conta, tem rio abaixo, rio acima, goiana, paulistinha, toeira, mas, para chegar nesses 25 nomes, eu mesmo nunca vi mais do que uns seis, sete, oito nomes. Mas a minha posição quanto a isso, que adianta eu fazer ou qualquer violeiro fazer 30 tipos de afinação e não tocar bem nenhuma. Já o violão é universal, o violão é só afinação. Vamos voltar um pouquinho do Tião Carreiro Pardinho? Você falou que ele fez uma, ele introduziu umas coisas diferentes. Dá puxadinha, para a gente ver como é que é isso aí. Eu quis dizer que eu não passei perfume para tocar, eu ia só conversar, viu? Se eu sentar aqui e não dar dedilhadinho para a indivídua, não, meu irmão. Como eu disse sobre o pagode, o catira seria isso aqui, até o catira evoluiu, porque antes o catira era bem pausado. Bem lento, sabe? Hoje, estão dançando catira. Aceleraram muito o catira. Então, o catira é isso aqui. Cururu. É a mesma batida que isso aqui, a repicada. E já o pagode o Tião fez isso aqui, é isso aqui, ó. É esse jogo de dedo, esse efeito que ele pôs e agradou demais. E, para completar, surgiu a letra Pagode em Brasília, que estourou de vez. Tinha um carreiro e padrinho cantando Pagode em Brasília, o nome da música e, consequentemente, a efetivação para sempre do ritmo Pagode. O Tinoco é da fase antiga da viola? Sim, eles foram quase que pioneiros. Quase que pioneiros. É. E o Tinoco também, numa simplicidade, e é engraçado, eles ganharam o Codinômio com muita razão, a dupla coração do Brasil. Nós, assim, quase todas as modas, meu pai, a gente cantou a vida toda. Aquela paixão, assim, da simplicidade. Inclusive, eles iam cantar, eles não pronunciavam, iam falar assim, lá eu não vorto mais, seria mais. Lá eu não vorto mais, sabe? Eles falavam mais, mas sem soltar o S. Outra coisa, a literatura, digamos assim, o caipira verdadeiro, a raiz que é que o defende, se Deus se leva a defender até retornar ao plano espiritual, ela não exige a concordância de R's e S's, sabe? Hugo Oyar, que foi um dos maiores compositores da música sertaneja, ele era mineiro, era mineiro lá de Coromandel, Triângulo Mineiro também, meu vizinho lá. Ele já conseguiu colocar bastante a UR, o S, a palavra, rimando, se era a palavra no plural, porque antes cantava assim, nós ficou separado, você vê, nós, plural, nós ficamos separado, mas o ficamos é três sílabas, o ficou é de sílaba, então, no andamento da música, na linha melódica, no compasso da pronúncia, você, a diferença é grande demais, você, às vezes, colocar o I, O, Di, são monossílabos, para você conseguir a métrica da música, então, a diferença é muito grande, aí eles cantavam, era normal, de nós só ficou saudade, tudo bem, nós, mas nós ficou sozinho, ficamos, seria correto dentro do português, aí, quando essa transição aí de 30 anos para cá, os compositores já foram não aceitando rimas ou escritas nas palavras que não tivessem correto o português, e o caipira raiz, não tinha essa preocupação. Agora, a música raiz, a viola, ela é mais tradicional na região do centro-oeste, ou no norte, no nordeste, no sul do país, é tradição também. Olha, vou dizer para você, através do programa Brasil Caipira, do Luiz Rocha, lá de Brasília, nós, todos os CDs, nós lançamos lá com ele e a gente dizia, deixava um contato de telefone no rodapé. Olha, você que queira adquirir os CDs de Marcos Florenton e Cleiton Torres, entre em contato. Nós vendemos CD para todos os estados do Brasil. Agora, a região nordeste, eles tiram as cordas graves da viola para cantar o repente. A forma de afinar é diferente, é a mesma viola, mas é afinação diferente e o repente é tipo porfia, desafio, calando, cururu, aí as denominações são diferentes. No nordeste, repentista. São Paulo é muito forte, ele é Sorocaba, Peracicaba, interior de São Paulo, é chamado de cururu. No Rio Grande do Sul, é chamado trova, são os trovadores, todos exercendo a mesma coisa, aquele embate de cantoria. E o mais interessante é que 99% de todos os versos são feitos na hora. E muitos lá no nordeste são a região mais adiantada, que eu acho mais difícil, é porque tem que ser na rima. Rapaz, a gente que é poeta, que é compostor, a gente vê com outra ótica, mas tem umas rimas difíceis. A rima do E é muito fácil, ã, Ás. Agora, tem uns caras lá que de maldade, assim, para exigir sabedência do outro, ele vai e termina no ã. É difícil. No Ola. Rapaz, o cara tem que ter um crano danado, porque lá tem muito concurso e tem a mesa julgadora. não é só você cantar na rima exigida, tem que ser uma palavra que tenha sentido. Até a gente brinca quando o gato está começando a compor, que ele sai rimando caçarola com acerola, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que dar sentido, não é? Sim. E aí a cobrança entre a linguagem poética de um livro, de um filme, de uma novela, de uma canção, ela tem que ter início, meio e fim, mas todas as partes interligadas no assunto, na história. Então tem, a gente fala de gafe, tem compositores famosos que de repente gravaram umas coisas. O Zé Mulatto e Cassiano são renomes, são ganhadores de dois Grêmio, Prêmio Team no Brasil, em São Paulo. e o Zé Mulatto ele fica, ele é um dos maiores compostores de moda raiz, ele fica bravo demais. O cara escreveu lá, Jesus Cristo veio ao mundo há mais de dois mil anos atrás e até hoje ainda me lembro. O Zé Mulatto quer morrer, ele falou, rapaz, esse homem é velho, isso o quê? Há mais de dois mil anos o cara ainda me lembra. Verdade. Aqui, vamos dar uma detalhada para nós no Sem Fronteiras ver como é que ficou essa música de instrumental. É o maior sucesso da sua carreira. Quando você vê um violete tocando uma viola desafinada, automaticamente eu vou voltar a fazer duas coisas. E lá torcer a corda desafinada e torcer a orelha do violete. E o instrumento tem isso. Às vezes o ar-condicionado, às vezes o calor. Aí eu engano, as pessoas falam assim, ah, o frio é pior. Não, o frio é melhor. Na região mais fria, praticamente, as cordas quase não voltam. Muito calor, ou então assim, o afino lá fora e entro no ar, às vezes dá uma diferencinha de afinação. mas vamos lá, porque eu errei o começo, não é para final, mas gente. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.